Canal Oficina Neste, o canal que está sempre falando de futebol. Brasileirão Série C 2021, primeira rodada. Domingo, 30 de 5, às 18h, na Arena Amazônia. O Manaus do Amazonas bateu o Santa Cruz do Recife por 2 a 0. Manaus 2 Santa Cruz 0. Este jogo foi realizado pela primeira rodada do Grupo A, na Série C do Brasileirão 2021. Os gols do Manaus foram marcados por Vanilson. Fez dois gols no jogo e deu a vitória para o Manaus sobre o Santa Cruz do Recife por 2 a 0. Manaus 2 Santa Cruz 0. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho aí na opção todas. Compartilhe este vídeo aí e você seja bem-vindo ao canal Oficina Neste. O canal de futebol. O seu canal de futebol. Aqui você só encontrará notícias de futebol. E veja agora os lances e os gols de Manaus do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. Jogo realizado domingo na Arena Amazônia. Vejam os gols e os lances. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0. E veja agora os gols do Amazonas 2, Santa Cruz de Pernambuco 0.